E agora um recadinho muito maneiro pra vocês. No Hype Games você pode comprar diversos jogos e créditos para os seus jogos favoritos. E além disso, você pode comprar também cartões presentes da Playstation Store. Você encontra os cartões em diversos valores, de 30 até 250 reais. E o melhor de tudo é que utilizando esse cartão na sua conta Playstation, você vai poder comprar novos jogos, DLCs, edições especiais e garantir aquele jogo na pré-venta. E você também pode comprar pra dar de presente pra um amigo, pra um familiar, pro arroba. Afinal de contas, quem que não gosta de ganhar um presente gamer, né? Inclusive o site, ele é super intuitivo, é muito bonito. Você tem um inventário no qual você guarda os seus cartões que você comprou. Cara, é muito maneiro mesmo e é muito rápido. Tudo isso com diversas opções de pagamento. Eu mesmo gosto de usar o Pix, mas tem várias outras opções com pagamento instantâneo, como boleto, cartão de débito e cartão de crédito. É tudo muito rápido e seguro. Eu recomendo fortemente o Hype Games. Então confere o link do Hype Games aí no topo da descrição, que você não vai se arrepender. E agora, bora pro jogo. Ó, caíram dois caras aqui. Ah, pegou o bilicóptero. Nossa, a granadeira no helicóptero. Uh, quase. Meteu uma fugaça mesmo? Meteu uma fugaça. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, gente, 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 quem vem comigo? Caralho, Driss, bebaço. Não deixa não, não deixa. Eu não tenho arma, príncipe. Eu tava de granadeira que eu... Ó, tá vindo pra lá, gente, medita pra ti. Dando a volta, dando a volta. Meu Deus. Acho que ele entrou naquele golpão. Ó, tá abriu, 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 tá ali. Ah, eu não tenho arma, eu não tenho arma. Fica em mim, faz alguma coisa, meu. Ele tá brigando aqui, velho. Mano, eu tô muito ruim de placa. Matou, hein, Patil? Matei um, mas falta o outro, mano. O fall é assim, velho. O fall julga a loadout dos outros. O fall é foda. Ah, eu vou falar a real. Se o cara faz umas armas cansadas, eu falo mesmo. Esse cara aí joga bem, velho. Eu conheço ele. Que cara que joga bem, você fala? Caçado. O que? Caçado, você acha que ele tá falando de você? Não, não, não. Acho que é coelho, mano. Ai, que vergonha, que vergonha. Ele é chacar dele. Joga bem, o que você tá falando? Que clima constrangedor. Não, tá tudo que eu pensei que ele tava falando daquele rapaz que era do outro lado. Nossa, tá muito constrangedor aqui. Mas eu acho que ele faz um loadout cansado desse, não dá, não. Eu jogo bem? O fall, mandou, eu jogo bem? O que você tá falando? Que isso? Ai, que vergonha. Ai, que vergonha, nossa, tomou o climão agora, olha que bosta. Eu pensei que o cara do loadout era jogar bem, ia falar assim, não dá não, viu pai? Pessoal, tem uma galera caindo no mercado. Esse cara tá pingado da sem shield, o da esquerda, o pingado da esquerda. E o maluco aqui morri. Roubaram. Não morri porque o maluco é terrível. Ah, mas o amigo dele não é tão ruim, não? Ah, eu acho que eu peguei alguma coisa errada. Ai, não para de cair cara no meu cu. Vou parar de vaga no prédio já, velho. Bora. Acabou de cair um cara em cima do prédio, Jaguar lag. Sem shield. Derrubei o maluco no prédio aqui. Deu bem doido, deu bem doido. Mano, eu só escuto tu, 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 e todo mundo vai morrer. Tem mais IVA aí com vocês? Matei. Caramba. Falei o tempo de um moleque até gaguejou. Ele é oze, é oze, é oze e travou. Tá lendo o rapaz. É oze, é oze. Não, meu Deus, eu subo com a squad inteira. Vai, mano. Aqui atrás, na minha squad. Nossa. A squad inteira no meu nome. Ah, o maluco colou. Ah, que bosta, velho. O cara corre. Olha, o cara vai ser os amigos. E todo mundo morreu. Eu fui ajudar o Faw me latei. Tô com duas sajadas de M16 da puta que eu parei. Olha isso, cara. Eu parei de atirar se não eu tinha matado ele. Vamos atirar. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Alguém que já fez as missões pra camuflar a arma e sabe seu concursional. O rapaz deitado no chão contra na hora de matar ele. Alguém sabe me responder essa fita aí. Não sei, Faw. Nossa, eu tô aqui numa merda tão grande. Eu tô fudido, mano. Consegui sair, consegui sair. O cara falou que funciona, velho. Ah, não, não. O cara falou que funciona? Nice. Valeu. Era caçada, era caçada. Nice. Tá, ficou... Ai, tem negacinho, tem negacinho. Ai, ai, ai. Você já ajuda. Corre, batire. Socorro. Me derrubou ainda, mas que desgraça. Oscar, vai ter que me puxar também. Tô voltando, hein. Tô voltando. Vou lá pegar meu loot, hein. Pegou? Pegou. Soltei o EV. Ah, eu não me deslevei. Eu tinha muito cara. Ó, tem um cara lá no bugueiro. Eles lucharam pro bugueiro. Tá em cima lá do prédio, em cima, hein. Tô enfisado, pra prender. Em cima, em cima. Quebrei o chute desse. Nossa, que balinho. Deitado em cima. Daqui de baixo tá deitado também. Tem um no aberto ali, tá no radar. Tá no vante, hein. Mano, muito cara peruco. Tá atrás desse murão. Tô esquerdo, Nilson. Sim, sim. Não consigo pegar ele ainda. Lançando concussão. Deitado. Paralizado. Mirar em mim. Mano, muito cara no aeroporto, mano. Eu acho que mirar em mim de storage, hein. Ah, foi esse que o Deus matou. Esquece, esquece. Sim, sim, sim. Esquece, esquece. Não quero que eu vim. Eu entrei na via das dúvidas, mano. Mas só raro, só raro. Pegou aqui, cê, manil. Tá sem shield, sem shield. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Tadinho. Nossa, tá com um de vida aquele lá. O pingaro tá com um de vida, mano. E tem outro aqui, ó. Caralho. Eu também não fiz essa arma. Olha essa arma, velho. Olha o Goulard 15. Tá na merda. Aí vem atrás? Ah, ele se matou. Aqui embaixo, aqui embaixo. Sem colete, sem colete, sem colete. Pnei, pnei. Derrubado, derrubado, vai. Tá ali, ó. Tá deitado, não? Ele tá de sniper lá. Ah, o que, velho? O avião por galpão, tá marcado aí, o patife. Tá sem shield esse aqui. Fui derrubado pra semitex, velho. Lançando o concussão. Ele correu, patife. Derrubado esse. Tô indo, Nilce. Tô indo aí, Nilce. Tô indo aí, Nilce. Tô indo na concessionária, velho. Ele tá separadão, hein, mano. Sim, mano. Derrubei o maluco ali na beiradinha do mercado. Deu, deu a concessionária. Eu peguei um. Nossa, velho. Aí é foda. É tudo na merda lá, Drizzy. Voltando pra base. Lançando o concussão. Pera, tava aqui, coisa. Não tô achando. Você matou, Drizzy? Eu tinha deitado dois lá em cima. Correu por fora. Tá aqui comigo. Foi, finalizado. Cadê? 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 Ó, helicóptero. Estourei, estourei um, estourei. Derrubei, derrubei um. Eu dirijo. Ó, vamos jogar até de algo aqui, cara. Pra acompanhar o pau aqui. Aí sim. Peguei. Ó o carro na nossa frente. Pera aí, ô. Dá pra bugar, dá pra bugar. Vai, vai, vai. Sem colher, sem colher, sem colher. Derrubado. Mano, você de cara topar com o squad inteiro, cara. Não tem o que fazer, velho. No avião. Eu vou no avião, mano. Tá. Vamos pegar esse rapazinho aqui. Mirar em mim. Ó, na nossa frente, cara. Esse tá no chão. Mais dois aqui na frente na loja. Dois na frente na loja. Olha, ó. Sem shield. Só vi um. Mano, eu tive que ter sentado o cara, velho. Em cima, em cima de gauche. Em cima do aeroporto de gauche. Vai ter os carochan as cordas de gauche aí. Tem mais um. Eu tomei das costas deles. Cuidado aí. Apareado, já volto. Segundo, velho. Marcando o povo de socorro. Ó, tá de sniper lá, o pingado. Derrubado. Tem uma... Vambora, 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 vambora. Nossa, que tapinha, hein, Patife? Você viu, Falzinho? Às vezes até parece que eu sei jogar. Ele caiu aqui na frente na barraca. Caiu. Mas passa reto. Não para, não. Pelo amor de Deus. Não, para. Come ele. Tão me cercando, Andris. Tem um aqui, ó. Meu malzinho, mas acabou, velho. Tem mais um. Tinha mais um mirando em mim. Acho que era de cima, hein. O maluco não estava achando o ângulo para atirar em mim nem fudendo, porque ele mirou... Ai, na minha local de novo. Porra de AUG, velho. Nossa, eu entrei na barra do cara. Mano, eu estou muito cercado aqui, Derrubado. Tem muito maluco atrás de mim, mano. Eu também. Não, o cara já me puxou. Saber o que fazer, não. Ah, não! Tão dois squads, mate. Eu squads de novo. Que isso, Patife? Meu amigo, pró-pray. Olá! Meu Deus, é Milano, velho. É Milano para matar o cara, mano. Cabeçudo, menino. Nossa, esse Mongo está muito na merda, mano. Está muito na merda, coitado. Está desesperado. Está matando, está matando. Eita, não vai dar certo. Ai! Agora vai. Não tiro, não tiro, não tiro. Ai, caralho. Ai, não, 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 não. Faltou um. Ah, fugiu, velho. Nossa, pior que agora eu uniu os trollamos na queda. Eu não vou, eu não vou... Ó, o caralho, o caralho, colado em vocês. Colado em vocês aqui, ó. É, para que ader, para que ader? Não, para que ader não. Não, para que ader não. Estava atrás do morenho, velho. Caralho, o berinjalão. Vem, vem, ô Barney. Mano, é os três do mesmo prédio, hein. É, tudo ali. Ué, já foram. Vou parar essa outra casa aqui primeiro, mano. Tá. Os armivantes. Nossa, porra. Tá, eu vou, eu vou na outra casa. Peguei um lá em cima, peguei um. Estou subindo. Você vai dar uma miradinha, velho? Deu um stone deles lá. Peguei um na porta. Está aí, está aí, está aí. Eu estou à esquerda, eu estou à esquerda, Nilson. Por fora. Minha esquerda? Aham, estou por fora em cima. Ele não pulou. Matei, matei. Boa. Ah, eles botam um rapaz insa... Ah, não. Sabe. Bati o meu Vant. Estou de helicóptero, rapaziada. Mas dá para dar uns tiros neles, que ele vai querer pegar outro. Está ativei, está ativei o helicóptero. Estou ativei o helicóptero. Dois derrubados. Matei, acabou, acabou. Boa. Você pega esse caçado aqui embaixo. Estou indo, estou indo, estou indo. Ah, subi solo? Estou embaixo. Ai, caralho. Então vira, vira. Não, dois não, dois não. Ali não é subi solo. Ah, os de cima não, os de cima não. Aquele ali fugiu, vai. Um é paraquedas. E esse aqui ficou para contar a história, velho. Coitado. Nossa, não tem nenhum tiro, velho. Nossa, mano. Não, não, não. Na sua frente, na sua frente. Vai jogar C4. Deitado. Tem na frente da escolinha aqui dois. Deitei um. O outro está comigo. Está aqui, ó. De renete. Ah. Opa, alguém levantou, hein? Foi o primeiro que eu deitei. Pô, Malco, fez questão de finalizar, velho. Que cuzão. Ah, eu estou sem planta reserva, guys. Para a esquerda, para a esquerda. Ele virou. Ah, fugiu, mano. Vou atrás? Vou, né? Ele vai parar na loja, eu acho. Regaça, regaça, regaça. Ah, que cunhaf, tu vai precisar, faltar, 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 faltar. Olha isso, mano. Olha só. Caralho, eu quero me derrubar ainda. O resto. Foi ele ou foi o carro explodir? Derrubou o maluco de sniper lá longe, ó. O que é que tu me quer no caminhão aqui? Um atirador. Desce, Melo. Obrigado, Fala na vida. Boa. Boa. Oi. Nossa, rapaz, bangou eu 15 dias sem enxergar nada. Vou lá ver se ele tinha algum armilho pegando. Caraca, vocês estão deixando os caras nem respirar, velho. Deitei dois. Foi, geral. Esse de trás tá sem shield. É o self-hazer ali atrás do carro. Correu pra direita. Foi. Tá bom. Bora. Que isso, essa play foi rápida, hein. Mano. Tá bom, tá bom. Cara, jogar com o Nils. A sensação que você tem. Acabou já, mano. É que o seu squad tem 12 pessoas. É um negócio meio louco. Eu vou falar pra vocês que é uma coisa meio doida. O Nils jogando é um negócio, mano. É um negócio meio nervoso. O Faw joga muito também. O Faw joga muito. Mas o Nils é um negócio assim. Mano. O menino. Sai rasgante. Caralho. Tchau.